Até o final da manhã desta terça-feira, primeiro dia de votação da consulta popular, mais de 25 mil gaúchos votaram nas suas prioridades de obras pelo site na internet e por SMS via smartphone. São três dias para votar com o título de eleitor até quinta-feira. Entra no site da consulta www.consultapopular.rs.gov.br e lá dentro chama a cédula para votação. Abre um espaço onde o eleitor deve colocar o seu título eleitoral, o seu nome e aí a partir disto aparece a cédula da sua região. São 28 coredes, temos 28 cédulas, então de acordo com o título de eleitor vai dar a sua região e vai ter a cédula. Pelo SMS o número é 28908 com a palavra RS Voto. Conclamo a todos para que todo mundo faça a sua presença, vote e escolha que isto vai ser importante para o município e para as regiões. Esse é o trabalho que todos nós temos que fazer, é melhor colocar o recurso, mesmo que pareça pequeno, mas que possa ser executado. A gente tem que fazer a verdade funcionar, fazer o pouco que se pode, mas que seja realmente praticado e executado. A expectativa é que 700 mil pessoas votem até quinta-feira nas suas prioridades de investimentos, com recursos do orçamento do Estado. Música 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 O que é isso?